Não toque nesse equipamento! Silêncio, stop! Não inventa moda você de ficar andando em coisa eletrônica moderna, não que você caia daí de cima, você estilhaça que nem uma lâmpada aqui no chão, hein? Olá, Lupércio. Cuidado para não estilhaçar no chão. Escuta a voz do aeroporto. Quer que eu passe o plástico bolha no senhor? Não precisa, esse dispositivo é altamente seguro. Ele é controlado por um sistema de primeiro mundo. Primeiro mundo pra usar com quem é do primeiro mundo, né? Só a Eleonora ter acesso ao sistema. Desde que ela chegou aqui na vila, que ela estava com saudade da civilização. Sabe como é, né? Ah, você não imprime civilização, você imprime Idade da Pedra. Imprimi a Idade da Pedra, porque agora o senhor mora na primeira vila automatizada do Brasil. Vila automatizada. Coitada. Tá jogando o Fizio Game agora, Eleonora? A inveja é uma merda. Não, meu amor, isso aqui é o controle geral de Cirlei. Daqui eu consigo ver todas as câmeras instaladas na vila. Controlo os microfones, sensor de movimento. Por exemplo, aqui. Lupércio cai de cima dessa patinete dele. Aqui eu vejo na hora. Em menos de um minuto, aciona o rabecão. Maravilha. Agora dá licença aqui do meio da minha casa, do meu trailer, pra eu poder dormir. Oh, meu trailer! Cirlei, faz um favor aí, gata. Atualiza pra mim o conceito morador. Vai lá. Atualizando. Morador. Aquele que mora em casa de verdade e paga as taxas em dia. Mas como é que eu vou morar em casa de verdade? Eu não tenho dinheiro nem pra pagar condomínio. Eu não sei, meu amor. Hoje em dia não é nem mais dinheiro. Hoje em dia é débito automático, não é, amor? Seu Lupércio, deixa eu ficar aqui, pelo menos até arrumar o emprego. Não, não pode. Porque isso pode demorar muito e o sistema, ele é infalível. Aliás, amor, deixa eu te contar uma coisa. Você não sabe o que aconteceu. Tive que colocar todos os aluguéis da casa caindo numa conta só. Todos os aluguéis? Mas como é que eu acesso? Meu amor, calma. Não é isso. Você vai acessar, mas esses aluguéis estão guardadinhos na minha conta. Eu tive que fazer isso porque a minha era cadastrada, gente. Entendeu? E você vai ter acesso aqui, ó, por causa disso aqui, que fica comigo. Eu melhorar assim, eu fico mais tranquilo, meu bem. Amor, eu tô apaixonada, eu tô apaixonada por Sirlei, sabia? Sinceramente, se ele morrer, eu tô tão apaixonada que eu acho que eu nem sinto a falta. Tá aí a tranquilidade. Sirlei, vamos! Vamos lá, gente. Só desdensa. Vai correndo, hein? Não é nesse passinho de jocotô, não. Tá passando a perna no Bitcoin agora? É crime cibernético? Tá quieto, que eu tô fazendo meu pé de meia. Tô te perguntando nada. Porra, mas tá fazendo o pé de meia pra caralho, né? Qual o tamanho desse pé? Amor, o pezão. O pezão é aquele monstro da floresta. Até logo, gente. Até logo. Vai lá, Sirlei! Vai, Sirlei! Joga, Sirlei! Vai, Sirlei! Vai lá, é o batidão! É o batidão da Leandrônia! Ai! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Ai!